E aí pessoal do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Colecionadores de Moedas e Cédulas. Bom pessoal, no vídeo de hoje estarei mostrando para vocês essa bela moeda de 100 cruzados do ano de 1988, ok? Vamos então para o vídeo de hoje, passar um pouco mais de informações e também valores como base de referência ou catálogo do ano de 2021, tá? Pessoal, tem bastante curiosidade aqui sobre essa moeda que talvez muitos de vocês nem sabem, tá? Nesse vídeo eu vou estar passando essas informações aqui e essas curiosidades para vocês, tá bom? Olha só, uma bela moeda comemorativa pessoal ao centenário da abolição da escravatura no Brasil, tá? Ela é uma moeda de circulação comum. Essas moedas são conhecidas aqui pelos colecionadores como Trio Axé, tá bom pessoal? Bom, vamos para um pouco mais de informações. Como eu já mencionei, comemorativa ao centenário da abolição da escravatura. Ela é uma moeda de ácido inoxidável, tem o diâmetro de 31 milímetro, espessura 1,90, tá bom? O peso dela 9,95 grama, uma moeda nacional emitida pelo BC. Ela tem o reverso moeda com o bordo liso, tá bom pessoal? Olha só, temos aqui ó, o bordo da moeda, tá? Quando eu falo padrão reverso moeda é o seguinte, você pega a sua moeda dessa forma, faz o giro de baixo para cima. Isso que é padrão reverso moeda, tá? Deixa eu só passar um pouco mais de informações aqui a respeito aqui desse lado da moeda. Aqui a gente tem pessoal, o valor, disco Brasil e estrelas, tá? Agora eu vou mostrar aqui o reverso da moeda, que é agora onde que vem os detalhes e muitas curiosidades para você aqui. Tudo que você precisa saber a respeito dessa bela moeda aqui, comemorativa ao centenário da abolição da escravatura no Brasil, tá? Bom, aqui a gente tem um homem, tá bom pessoal? Como mencionei, são um trio, tá? Que tem um homem, uma mulher e um menino. Logo mais eu vou estar fazendo vídeos sobre a mulher e o menino, tá? Olha só, uma bela moeda. Essa minha aqui tá no status de conservação de Subirba. E agora é onde que vem o detalhe, ó. Vocês sabiam pessoal, que esse homem aqui, ó, foi um funcionário da Casa da Moeda do Brasil, que serviu de inspiração aqui para essa moeda aqui, ó. Ou seja, o funcionário da Casa da Moeda serviu como modelo para essa moeda aqui, ó. Eu vou estar mostrando aqui, pessoal. Por incrível que pareça, eu tenho um autógrafo desse funcionário da Casa da Moeda. Isso mesmo pessoal, eu tenho um autógrafo dessa pessoa aqui, ó. Desse funcionário da Casa da Moeda que serviu como modelo para a confecção aqui dessa moeda, ó. Eu tenho três conjuntos dessa moeda aqui da abolição da escravatura, tá? Olha só, vou estar mostrando aqui em primeira mão. E eu vou estar deixando também, eu vou postar pessoal logo mais lá no Instagram do canal, tá? Se você ainda não conhece o Instagram do canal, se chama Colecionadores de Moedas e Cédulas. Tem a mesma foto do perfil aqui do YouTube, que é a moeda do mascote Vinicius, tá bom? Eu vou estar postando uma foto, tá? Dessa pessoa, desse funcionário, que serviu de inspiração como modelo para a confecção dessa moeda do homem para essa série de moedas comemorativas, tá? Vou estar postando lá a foto dele, o autógrafo, inclusive vai ser a foto que foi utilizada, pessoal, para a confecção da estampa aqui da moeda, tá? Então vamos lá, ó. Vou estar mostrando aqui em primeira mão para vocês, ó. Como eu já falei para vocês, eu tenho três conjuntos desse, tá bom? Olha só. Temos aqui o conjunto, ó, Centenário da Abolição, tá bom? Então, 1888 a 1988, temos aqui, ó, o trio das moedas, vou colocar assim, dessa forma para você estar conseguindo identificar, ó, 100 cruzados, tá? Como eu mencionei, agora eu vou estar mostrando aqui, ó, o outro lado aqui, ó. Temos aqui, ó, o homem, o menino e a mulher, tá? O homem que foi e serviu como modelo para a confecção aqui dessa moeda, eu tenho um autógrafo, tá aqui o autógrafo dele, pessoal, ó. Olha só, tá vendo? Jorge Benjamin, tá? É um ex-funcionário da Casa da Moeda. Então, eu tenho mais um conjunto desse aqui, igualzinho, também autografado, tá? E logo mais, como eu mencionei, eu vou estar colocando lá no Instagram do canal uma foto que serviu aqui para a confecção aqui de modelo aqui desse funcionário da Casa da Moeda. Então, se você ainda não segue o canal, na verdade, se você não segue lá o Instagram do canal, convido a todos vocês. Bom, pessoal, esse canal aí que está aparecendo na tela agora, tá? Como eu já mencionei, colecionadores de moedas e cédulas, procura lá no Instagram, que é bem facinho de você estar conseguindo identificar, tá? Logo mais, como eu já falei, vou estar postando aqui uma foto, então vale a pena. Segue lá o Instagram que você vai ver essa foto. Vai ter uma dedicação lá para mim, que ele colocou Jorge Benjamin, ex-funcionário da Casa da Moeda. Realmente, pessoal, ó, muito bonito, hein? Olha só, centenário da abolição, 1888, 1988. Realmente é um belo conjunto, como eu já falei para vocês, é conhecido como um trio axé, tá bom? Agora eu vou estar colocando aqui de lado, para estar mostrando aqui a moeda novamente. E como eu mencionei no início do vídeo, vou estar passando os valores como base de referência o catálogo do ano de 2021 para cada uma, tá? Os valores no vídeo de hoje vai ser a respeito aqui do homem, tá? Olha só, eu vou estar utilizando aqui esse catálogo aqui do ano de 2021 como base de referência aqui para esses valores, tá bom, pessoal? Ó, temos aqui a nossa moeda em questão, ó. Vou estar colocando aqui no catálogo para você estar conseguindo observar. Temos aqui a nossa moeda em questão, ó. Aqui, na verdade, aqui é o menino, pessoal. Deixa eu só achar aqui rapidão, peraí, que eu... Tá aqui a nossa moeda em questão, ó. Pronto, tá aqui, ó. Tá aqui a nossa moeda em questão, ó. Olha só. Temos aqui a nossa moeda em questão. Temos aqui o outro lado, 100 cruzados, tá bom? E agora vamos para os valores, como eu mencionei, atualizado para o ano de 2021, ó. Temos aqui, ó, 100 cruzados, 1988, homem. Aqui você pode perceber que o estado de MBC não consta os valores, tá bom? Subirbo, 50 FC, 80 reais. Eu só quero fazer uma observação que catálogo é base de referência. Já vi essas moedas sendo vendidas por muito mais, tá, pessoal? Então, como eu já falei, é só uma base de referência. Mas como eu sempre menciono nos meus vídeos, que catálogo é base de referência. É só para você ter uma base de valores, tá, pessoal? Bom, tá aí a curiosidade. Olha só. Assim que eu postar o vídeo dessa moeda aqui no YouTube, eu vou estar postando essa foto, como eu mencionei, com o autógrafo, lá no Instagram. Então, vale a pena você ficar de olho aí, ok? Pessoal, desde já, quero agradecer a todos vocês que são inscritos no canal. Você ainda que não é inscrito, se possível, se inscrevam. E, se possível, ative o sino, porque assim vocês não perdem as notificações dos próximos vídeos. E fica por dentro de tudo o que acontece aqui no canal, ok? Desde já, agradeço a todos. E até o próximo vídeo.